Música E aí galera, meu nome é E aí, bem vindos a mais um vídeo de Rayman Legends Estamos hoje com o Tency Goths e vamos continuar a segunda missão, a segunda fase do segundo mundo Que é o vento estranhou e nós estamos aqui num lugar meio estranho hein galera, estranho aqui hein Vamos pegar aqui os Tency rapidamente, não é Luns esse aqui, eu confundo o nome das duas raças aqui galera Ok, ah o feijãozinho veio ajudar a gente Ah faz o seguinte, desce isso aqui, desce isso aqui Não, eu quero que você desce isso aqui É, não consigo ir pra ali em cima, achei que tinha alguma coisa ali em cima galera Ó tem uma moeda ali ó, não podemos esquecer da mesma Ok, vamos continuar aqui então com a nossa missonas Tá dando uma bafurada monstra ali né Vamos ali pra esquerda ali galera, que tem uma porta ali mano Você acha que eu não tô vendo, fera? Ok, vamos salvar aqui, quem, quem vamos salvar? Rainha, rainha, nossa adorável rainha Ok Deu Eu sou tipo um mago né mano, arrumei a roupinha E parece que a gente deixou um carinha pra trás hein mano E agora? Agora já era né, fazer o que? É a vida, a vida é assim Meu Deus, caí, caí Não É que eu tenho o costume de querer bater forte nessas paradas, tá ligado? É, realmente deixamos alguém pra trás hein Essa música de aventura hein galera Opa, não consegui pegar ali, eu tenho que pegar aquilo ali mano Ah é Ah, esse aqui tem que fazer quatro Ok Bastante negocinhos que pula né Nos outros jogos nós chamaríamos de mola Mas isso não é uma mola de jeito nenhum Vou cortar o cara ali ó E aí ele morre no espinho né A gente tá num lugar cheio de ar aqui né galera Eu não vou cortar não porque bater acho que dá mais lungs pra gente Ah, eu fiquei chateado que a gente esqueceu um carinho Viu saber onde esse cara tá velho Essa parte é igualzinha a outra, vamos subir aqui galera Ah, tinha uma moedinha aqui escondida mano Galera, está acabando minhas férias, estou ficando preocupado porque É muito chato cara, porque a gente sempre fica É, fazendo promessas de férias, tá ligado? E nunca cumpre né Ok, vamos ver o que a gente faz Ok Pera aí, vamos ver se a gente consegue Pera aí, vamos ver agora Não estamos conseguindo entender isso aqui hein galera Agora consegui Beleza Não estava conseguindo entender Mas era só deixar uma perto do outro né Agora que eu vi que o rei tem bigode mano Não tem bigode não, tem cavanhaquezinho Hehehe, que da hora Peguei errado os lungs A gente sempre promete né Tipo, ah eu vou sei lá, vou emagrecer Vou sei lá, vou ser louco da cabeça Mas Nunca dá certo né Nunca fazemos Nossa senhora, eu morri Eu queria pegar a moeda que estava ali mano Mas eu não sei como é que pega aquela moeda ali não hein Vamos ver se a gente subir aqui Vamos subir aqui E bater aqui Agora sim Já pegamos e já salvamos mais um Falta mais um pra salvar aqui hein galera Aaaaaah Estava meio correndo no seu indivírio A gente já conseguiu 600 já, tá tranquilo Não vai precisar de muito mais não E chegamos ao final Mas não conseguimos salvar um velho Nossa Dessa vez Fiquei Chateado Chateado Porque não conseguimos né Olha ele dançando de pastinha Ah galera Eu tô sem webcam Porque eu tô com preguiça de colocar webcam Eu tenho que ficar me arrumando todo É a vida né A vida é assim E a gente vai salvar mais uma menininha aqui né galera Pelo que eu vi aqui Depois eu vou ter que voltar nessa fase mano Pra salvar um carinha que eu não salvei Vamos então Ao resgate Não Sete palmos abaixo Nossa Essas missões aqui Elas são de Cair né Vamos cair então Ah não consegui pegar ali Uh Tô pegando tudo pelo menos né galera Tô pegando tudo O negócio tá ensaboado galera Esse aqui tinha no Orange Esse bicho azul Ele dá a mãozinha mais Epa Não salvei Se a gente não salva A gente morre Como é que morre aqui Se a gente não salva A gente morre galera Porque não tem como Ficar esperando né Beleza Era pra isso Pra fazer mesmo E eu tô acabando Perdendo Muito luz Por causa disso Então a gente Morre Beleza 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 Ah errei ali Mas não tem problema A gente pegou bastante Não sei se vai ser O suficiente Ai mas Não 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 Eu tô muito ruim hoje Isso eu já percebi Ok Tinha um ali em cima Pra salvar Não A gente salvou Aqui no final Nossa Ainda bem mano Achei que faltava um Cara É E não conseguimos O troféu de ouro Né cara É Complicado hein Resgate de Aurora Conseguimos resgatar A Aurora E a gente vai jogar Com a Aurora A partir De agora Ela tem aí a skin Baseada Não quero ver a maleta No Braveheart Coração Valente Que é um filme Essa princesa guerreira Viu seu reino Ser invadido Pelos nojentos Dos sapos Então Ela jurou Mandá-los de volta Pra fora Ou seja A gente vai ajudar ela No caso da primeira vez Que a gente salvou A Bárbara Ela tinha Uma Um machado Agora a gente tem Uma espada Né Então vamos Eu já até Esqueci o nome da minha Cartelo nas nuvens Essa parte aqui Tá parecendo muito Fantasioso Tipo Sei lá Não consigo explicar direito Eu acho Eijão E pé de feijão Tá ligado Tá fazendo eu ir muito rápido Mas eu vou voltar galera Porque não sei se tem Bicho pra me salvar Aqui Tô ouvindo um Help me aqui Ó Você já salvando A rainha Mano Eles cantando Mano Não consegui pegar Mas ele me levou pra cá Ok Conseguimos galera Esses paraquedas Duros Mano Nunca vi paraquedas Assim Ok Salvamos a rainha Eu vou dar uma olhada Aqui pra trás ainda Não Não tem mais nada Então vamos continuar Tô achando Esse jogo Um pouco Com a música Muito Sei lá Parada Esse aí Salvou o primeiro É Primeiro Aham Vamos dar uma olhada Em tudo Parece que Tá meio Um zoom Essa parte Não sei se é Verdade Vamos Summonar os Luns Dali Tem um bichinho Ali em cima Vamos do outro lado Dá pra ir por cima Não dá pra ir por cima Vamos do outro lado Porque eu não sei Será que tem alguma coisa Não Não tem Absolutamente Nada Mas a gente conseguiu Alguns Luns Matando O bichinho Lá Vamos entrar na água Aqui Já perdi tudo Que tinha lá pra trás Se tivesse alguma coisa Lá pra trás Eu já perdi Tudo Vou tentar voltar É Dá pra voltar Tô achando Que tem coisa Aqui em cima Não Não tem E embaixo Também não tem Vambora Opa Eu só perdi Um É a vida Estou ouvindo um help Achei você Amiguinho Estamos na ordem certa Nossa Vamos fazer Essa Volta aqui Certinho Eu não sei se tem muito Lume pra salvar Depois Lume pra pegar Depois Beleza Tem uma jaula Aqui Os caras são muito Inteligentes Fazerem jaula Flutuando assim Tem asas Vamos pra outro Canto do mapa Até começou Outra música Como é que eu pego Aquilo ali Vamos tentar Vamos tentar Fazer uma parada Aqui Vocês estão ouvindo Um help Eu tô ouvindo Também um help Então vamos quebrar ainda Aham E até A menininha Manjou aí Pra não quebrar Né O bicho Dá um gritinho Muito escuro Cara Vamos por aqui Primeiro Porque tem alguma coisa Ali em cima Ok Vamos falar O rei da fase Que está Uma tempestade Uma tempestade Maluco A barbichinha Do rei Ele tem cabelo branco Também Quantos reis tem Né Esse reino Né mano A gente já salvou Vários reis Rainhas Ok Falta só mais um Pra gente salvar Não tem nada Aqui em cima Mas tem aqui embaixo E agora Será que está certo? Deve estar né Deve estar E tem Os espinhos Indo aqui Cuidado mano Fez cagada O que a gente faz Quando a gente faz cagada Vamos bater aqui Pra pegar mais loons A gente volta né galera A gente tem que voltar Porque A gente não conseguiu Pegar ali Os paraquedas Oh Consegui Vamos subir aqui Chegamos ao final da fase E conseguimos 600 No final Olha aqui ó Só no gingado Só no gingado Nós conseguimos Passar mais Uma fase E as menininhas Elas dançam Contas iguais Que é o soquinho Pra frente né Sapos e príncipes Encantados Conseguimos mais Uma fase Ok Obrigado Por me dar Mais 5 mil Loons E o vídeo Vai ficando por aqui Galera Muito obrigado Que vocês tenham assistido Se inscreva no canal Se você não é inscrito E deixe seu joinha aí Caso você esteja gostando Da série Ok Muito obrigado Então E fui